Então vamos conferir mais uma atualização aqui em Sanctuary Awakening, que teve pelo menos uma novidade que eu vou apresentar aqui pra vocês, que acredito que eles vão ficar replicando todo mês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen, e bora lá! Então começando aqui pelos banners, né? Lembrando que caso você está jogando pelo PC e ainda não descobriu como resgatar as recompensas do desktop, esse evento aqui, ontem eu postei o passo a passo de como resgatar as premiações, beleza? Então continuando, o próximo banner é a Serafina, né? Serafina, mas enfim, a Serafina aqui com cabelos pretos, ela estará disponível a partir das 10 da manhã, ela não, ele né? Estará, o Serafina, estará disponível a partir das 10 da manhã, então fica ligado, não gaste seus sumos antes, e também fica ligado, referente ao gerenciamento de recursos de gemas, afinal de contas, semana que vem, vulgo, segunda-feira, teremos o Gato da Fortuna, então toma cuidado com a troca limitada, teremos troca limitada interessante para essa semana, temos aqui o Serafina a partir das 10 da manhã, que é uma unidade meta, então fica ligado, tenta, caso você tenha aí gemas a partir de 550, rola de gastar, né? Se você está precisando aí de pegar o Serafina. Caso contrário, orienta aí você não gastar e economizar para maximizar a quantidade de gemas no evento da próxima segunda-feira, tá ok? O Serafina é meta? É meta, mas também ele vai retornar, acredito que em dezembro para janeiro aí ele deve retornar, né? Que como ele é unidade nova e a segunda vez que está retornando agora demora mais para vir. Fechou? Lembrando também que a partir de hoje, Sukio estará na PUD Sumons, tá? Então, em qualquer banner, a partir desse, o Sukio poderá aparecer aí para vocês. Inclusive, estava rolando umas imagens que o Sukio, ele... Estava nas peças do Gestalt, o nome dele. Será que o Sukio vai ser o próximo CR? Foi acrescentado o Sukio aí na PUD, né? É uma das coisas que a Tencent faz quando tem CR do personagem. Ele tem que estar na PUD, eu não lembro de nenhum personagem que não seja o Areashiki, que teve CR e que não estava na PUD. Então, hoje estou com aquela expectativa. Sukio tem grandes chances de ser o próximo CR que poderá ser anunciado essa semana, no mais tardar, semana que vem. Em qualquer momento, deve sair algum videozinho aí da revelação do próximo CR. E as minhas apostas ficam no Sukio por causa, né? De repente, tantas unidades para ter lá o nome do Gestalt. E o nome que o Gestalt foi aparecer errado é logo Sukio, a unidade que foi acrescentada na PUD e é um dos concorridos aí a receber o próximo CR. As minhas apostas estão nele, mas, obviamente, o Camus Divino é a unidade mais antiga sem CR, para quem não se lembra, né? Tem Camus Divino e Albafka, acho que depois do Albafka que veio o Sukio. Agora eu não tenho certeza. Mas, enfim, então vamos lá. Continuando aqui o próximo banner, temos aí essa pura de Thanatos. E nada a ver, né? Como eu disse ontem para vocês, mas, enfim, chegou realmente. Continuando aqui, o Sinal do Santuário está fraco. Esse aqui é um banner incrível. Enfim, apareceu aqui. Temos o Gato da Fortuna confirmando para o próximo segunda-feira. E teremos também a segunda semana do Combate JJ Templo de Poseidon. Então, acabou os banners. No mercado não tem nada que eu encontrei assim de extraordinário, porque até mesmo essa é a atualização horrível, tá? É uma atualização que está bem fraquinha mesmo. A bug, assim, eu acho que vai ser difícil alguma outra semana superar a ruindade dessa semana de novembro, né? Já começamos aí em novembro, muito bem. Um evento de Halloween que não existiu, né? Vamos ver aqui na Explosão Galáctica. Tem nada de interessante também. No cabelo da sorte que eu não dei aquela conferida. Não tem nada de interessante também. E, se eu não me engano, a Loja Estrela não vai resetar essa semana para a nossa alegria, né? Não, vai resetar, ó. Vai resetar dia 1º. Então, hoje, pelo menos, teremos aí alguns fragmentos de Livro Azul. E, para quem ainda não tem a skin da Athena, que é uma personagem meta aí, vai ter essa oportunidade de aumentar os atributos dela também. Mas é uma skin que já retornou 28 vezes aqui no game, para a nossa alegria. Então, continuando... Temos aqui, então, a continuação, né? Da aprovação de caçada. Nada demais. Login da Skitop que já fiz como que pega no vídeo de ontem, para quem tem aí acesso ao PC. Temos aqui a incrível... Serre do Tanatos. Estamos aqui, é só mesmo, para gerar poeira, né? Então, vamos gastar nossas duas de graça aqui, ver se pega a peça para gerar poeira divina. Não veio dessa vez. Veio de alto, os orikakus comuns, mas gerou algumas poeiras comuns aqui para nós também. Ok. Apareceu esse aqui um evento bônus, não anunciado nos spoilers, compartilhamento de milhões de gemas. É um evento que é ruim, né? De P2W também. Mas... É isso, né? O que eu posso dizer para vocês. Que... Poderia ter sido outro, mas enfim. Outro evento, P2W recorrente. Esse aqui já está valendo a pena, né? Porque pelo menos aqui é o preço de um S, mas... Vai vir um upskill duplo, né? Já que é o alone. Então, já faz mais vantagem esse evento aqui. Indo aqui para o Emporio de Gemas, temos aí a novidade da semana. Que muitos irão pegar aqui a pedra do Onisciente. Então, quarta até hoje, né? Vou até domingo. Logar para pegar aqui as pedras do Onisciente. Para hypar aí o próximo CR. Ou juntar mesmo para o próximo CR SS barra EX também. E até mesmo a nova skin do Thanatos, né? Que eu postei lá no meu canal de lives. Que poderá ser a próxima skin do evento do Lune da Pedra Onisciente. Que normalmente essas skins ou vem na skin flip. Ou para o Divino da Pedra Onisciente também. Vai saber. Venda especial que estava lá nos spoilers. Então, é um evento aí também 100% do P2W. Assim, free to play essa semana está zicado, né? Então, temos aí o banner da Serafina. Do Serafina, né? A partir das 10 da manhã. A restituição. Restituição também tem que gastar cupons. Eventos de missões extra. Reset de vigor e acabou. A última novidade. Temos aí o reset dos excessos mensais. E chegando aqui. A GT deu um upgrade, né? É difícil, mas deu um upgrade. Gente, agora, no logro de 22 dias, teremos aqui um baú de skin. Olha só. Ou a gente pega a skin do Wicked Divino. Ou a gente pega mil diamantes. Isso aqui é um upgrade absurdo. Porque, normalmente, o que acontece? Tipo, a maioria das skins que vem aqui é a skin que eu já tenho. E aí, quando vem aqui, eu pego o quê? É 10, 20 diamantes, 5 diamantes, 5 diamantes. Eu nem lembro com o diamante que a gente ganha quando eu pego uma skin repetida. Agora, não. Se você já tem a skin do Wicked, você poderá pegar mil diamantes. É um valor bem interessante de diamante, né? Melhor do que 10 gemas, devido que você pode gastar esses diamantes em outras coisas. Como no evento do gaste de flores, por exemplo. Então, eu gostei desse upgrade. E vamos ver se, a partir dessa atualização, a GT vai ficar inserindo esse baú, que é muito bom. Eu acho que toda vez que a gente pegasse aí uma skin assim, aleatória, deveria ter... Obrigatório pegar, né? Porque aqui a gente não seleciona qual desses 4 Wicked, a gente vai ganhar automaticamente. Caso ele seja uma skin e não seja inédita, né? Poderia ter esse baú que seleciona uma skin ou diamante. Então, tá muito bom. Eu gostei desse upgrade aqui que a GT fez. Embora o evento aqui da semana tá horrível. Essa semana é questão de premiação. Mas, pelo menos, a gente vai ter essa notícia boa, né? Pra passar aqui pra vocês. Referente ao global, até o Kiki ficou com vergonha dessa atualização. Como vocês podem ver, ele saiu de fininho aqui, né? Porque erraram o nome do Alonso, né? Que até mesmo erra o nome, né? Já que é errar de solitário ou errar de sozinho. Esqueci o nome agora também. Mas, enfim, não tivemos nada de especial aqui, ó. Recompensa da temporada, ó. Peguei aqui minha recompensa da temporada. O meu imortal de cada mês. E, no caso, seria isso. Resetou, então não esqueça aí, né? De pegar mais recompensas. Torre do selo. Então, ó. Já dá pra você fazer a torre do selo. Usar, é... Pegar aqui as recompensas e demais. É dia de farmar bastante diamante. Em referente a eventos. Tá ruim, mas referente ao reset do mês. Já dá pra você garantir algumas coisas a mais. Inclusive, lá no aplicativo da GT, né? Já dá pra você pegar os pacotes mensais. Igual é o que eu pego o pacote do Murmúrio dos Deuses. Então, no global, ficou isso aqui mesmo. Mas, ainda temos algumas novidades pra vinho chinês. E qual é a novidade pra vinho chinês? Além da skin do Tanato, que poderá chegar a qualquer momento. Além do anúncio do CR no servidor de teste. Que poderá chegar essa semana. Ou até mesmo semana que vem. Vamos conferir se vai ser camos de vinho. A Báfrica. Ou até mesmo o Sukiô, né? Que teve erro de digitação ali. Ou de tradução. Ou não sei que tipo de erro foi aquele. Que eu fico com aquela aposta que pode ser grande aí. Do Sukiô por causa desse erro bem aleatório. Temos também o acréscimo do Hasgut de Touro nos Duários Galácticos. Eu entrei no servidor chinês. Ele ainda não está no banner, né? Talvez ele possa entrar aí amanhã também. Aí talvez eu faça um vídeo de sumos aí. Pra gente brincar aí um pouquinho com o vídeo de sumo do Hasgut. E também apresentar seu modo história e tal. E no caso, o Hype fica pra ver o desempenho e o interesse do Hasgut de Touro lá no servidor chinês. Então, essa semana ainda eu vou trazer essa avaliação pra vocês. Então, eu vou trazer a avaliação do Hasgut de Touro. Do Kamo Sapuri, né? Que deve chegar aí nos Duelos Sagrados talvez semana que vem pra gente. E também da Comandante Pandora. Como que está a receptividade desses três personagens. Que serão aí os próximos lançamentos pra gente. Então, vai ter todos os vídeos desses personagens que eu estou devendo aí do Kamo Sapuri e da Comandante Pandora. Já tem um tempo aí pra vocês. Então, vou passar meu feedback. Como que está a receptividade deles lá também, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. As notícias de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não a atualização, mas o vídeo de notícias. E se ficou faltando alguma coisa, deixem nos comentários. Que aí, no próximo vídeo dos spoilers da semana, eu posso comentar também. Vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau.